Depois de ficar no empate em 2x2 contra a equipe cearense do São João do Jaguaribe em Teresina pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal, o ABB agora avalia a partida e vira a chave para o próximo desafio. A gente sabe que a equipe do São João do Jaguaribe é uma equipe de um nível bem elevado, tem jogadores multicampeões, jogadores campeão de Taça Brasil, jogadores que passaram pela seleção brasileira, jogadores que foram campeão da Liga Nacional. Então a gente tem consciência que fez um bom jogo, a gente poderia ter até beliscado uma vitória, infelizmente não veio, mas aconteceram algumas situações que a gente precisa corrigir para poder a gente chegar lá na cidade de São João do Jaguaribe e trazer a classificação para a equipe da ABB Mesa 14. Para avançar para as quartas de final, o time só precisa vencer. E por mais que pareça fácil dizer isso, o jogo promete ser duro, principalmente porque a partida será na casa do adversário, em São João do Jaguaribe, no Ceará, no próximo dia 25. A gente vai consertar ao longo dessa semana a nossa parte defensiva, né? Eu acho que os dois gols que a gente levou foi um pouco de falta de comunicação ali, acabou surgindo os dois gols dele e, como eu falei, o resto da semana vai consertar, vai lá a gente fazer um grande jogo, um jogo perfeito, consegue a classificação. A expectativa é que a gente faça o mesmo jogo que a gente fez aqui, né? Se impondo, a gente soube sofrer também. Acho que teve uns dois, três lances no final que dava para a gente sair com a vitória. Mas o jogo está aberto, né? O jogo está aberto, do mesmo jeito que a gente respeita eles. Eles também estão respeitando a ABB. E espero que a gente venha com o resultado para o Piauí novamente, uma classificação histórica para as quartas de final da Copa do Brasil. O técnico sabe do desafio que terá pela frente e espera contar com a qualidade que seu time tem para trazer para casa mais um resultado importante para o futsal piauiense. A gente está bem focado, né? A gente sabe que a gente tem plenas condições de trazer essa vitória, né? Então, a gente vem trabalhando em cima das situações que aconteceram no jogo. Já passamos algumas situações em vídeos para eles, para a gente poder estar corrigindo, estar acertando nos treinos. Também estamos intensificando. Eu acredito que a vontade deles é passar de fase e fazer mais história para o Piauí. Então, a gente espera muita garra, muita determinação desse grupo aí, que é muito trabalhador, né? Que a gente pode esperar muito deles.